As exportações brasileiras na terceira semana de janeiro somaram mais de 2 bilhões e 400 milhões de dólares. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, no mesmo período, as importações foram de 2 bilhões e meio de dólares. O resultado traz à balança comercial na semana um saldo negativo de 156 milhões de dólares. No acumulado do mês, até a terceira semana, o Brasil teve superávit, ou seja, exportou mais que importou, de 315 milhões de dólares.